Oi gente querida, sabe que muita gente ainda confunde Alzheimer com Parkinson, mas são duas coisas muito diferentes, são duas doenças neurológicas, mas elas são diferentes. E aí eu fui perguntar para o nosso doutor José Reinaldo se as duas podem coexistir numa mesma pessoa de repente. E é sobre isso que ele fala amanhã aqui na nossa janela da Paulista e no portal Saúde e Livros. Parkinson e ou Alzheimer. Doutor José Reinaldo explica muitíssimo bem todas as coisas, tá bom? Então, agora é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, até amanhã. Um baixo e boa noite.